Vamos para mais um monitorando, curtindo e mostrando nosso espaço aéreo desde Jundiaí, São Paulo. Eu estava aqui apenas monitorando os aviões na vida real. Hoje já passaram oito aviões que eu vi e consegui filmá-los. Mas agora vamos para mais uma aula. Olha esse aqui, o emaranhado que ele está fazendo. A essa hora já deve estar no final da aula. Mas eu quero mostrar aqui para você ver. Olha, aqui parece ser pertinho as curvinhas, mas não deve ser tão pertinho não. E vou mostrar a aeronave. Olha aqui, aquela mesma, de botinhas azuis, como eu digo. Fala para mim se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de aventura. Ficar olhando. Ou se você diz assim, ah, eu queria estar naquele avião ali. Só olhar de longe assim não adianta. Mas eu prometo, viu, que eu vou no aeroporto filmar aeronaves de perto. E quero ir também nesse local aqui, ou próximo a esse local, onde eles fazem as aulas. Fica atrás do aeroporto de Campinas. Olha aqui onde está Campinas. O aeroporto aqui nesse azulzinho. E ele está aqui. Deixa eu dar um zoom. Mais um zoom. É que não dá para ficar certinho de comprido. Mas olha isso aqui. E ele dá um zap de uma vez rápido assim para o lado. Que eu acho que dá medo. Vamos contar aqui quantas voltas ele já deu. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze voltas. Aqui do lado direito, a volta é mais aberta, espaçosa. Uma linha entre a outra. Só que aqui do lado esquerdo, ele passa em cima da mesma linha sempre. Não tem espaço. Deixa eu abrir mais o zoom aqui. Você pode ver, ao menos dando zoom, o outro lado fica bem espaçoso. E esse aqui fica na mesma linha. E olha aqui, esse traço preto aqui deve ser alguma marcação de orientação para eles. Bem no meio. E diga aí para mim, dá sugestão do que você quer que eu filme aqui para você. De repente você tem alguma curiosidade além da minha. E pode ser dica para mais um vídeo, ou para um vídeo diferente. E continue comigo, eu achando novidades, estarei repassando para você aqui. Em nosso momento, monitorando, curtindo e mostrando o espaço aéreo desde Jundiaí, São Paulo.